Michel Foucault, Verdade e Poder, em Microfísica do Poder, Guilherme Deleuze pergunta Eu volto à questão, o movimento atual tem muitos focos, o que não significa fraqueza e insuficiência, pois a totalização pertence sobretudo ao poder e à reação. Por exemplo, o Vietnã é um formidável revígio local. Mas como conceber as redes, as ligações transversais entre esses pontos ativos descontínuos entre países ou no interior de um mesmo país? Michel Foucault responde Esta descontinuidade geográfica de que você fala significa talvez o seguinte Quando se luta contra a exploração, é o proletariado que não apenas conduz a luta, mas define os alvos, os métodos, os lugares e os instrumentos de luta. Aliar-se ao proletariado é unir-se a ele em suas posições, em sua ideologia. É aderir aos motivos de seu combate, é fundir-se com ele. Mas se é contra o poder que se luta, então todos aqueles sobre quem o poder se exerce como abuso, todos aqueles que o reconhecem como intolerável, podem começar a lutar onde se encontram e a partir de sua atividade ou passividade própria. E iniciando esta luta, que é a luta deles, de que conhecem perfeitamente o alvo e de que podem determinar o método, eles entram no processo revolucionário. Evidentemente como aliado do proletariado, pois, se o poder se exerce como ele se exerce, é para manter a exploração capitalista. Eles servem realmente à causa da revolução proletária lutando precisamente onde a opressão se exerce sobre eles. As mulheres, os prisioneiros, os soldados, os doentes nos hospitais, os homossexuais, iniciaram uma luta específica contra a forma particular de poder, de coerção, de controle que se exerce sobre eles. Essas lutas fazem parte atualmente do movimento revolucionário, com a condição de que sejam radicais, sem compromisso nem reformismo, sem tentativa de reorganizar o mesmo poder apenas com uma mudança de titular. E na medida em que devem combater todos os controles e coerções que reproduzem, o mesmo poder em todos os lugares. Esses movimentos estão ligados ao movimento revolucionário do proletariado. Fim de citação. A gente vê aqui uma citação que demonstra a proximidade de Michel Foucault com o sentido do marxismo, talvez enquanto instrumento revolucionário, ou da perspectiva da classe proletária como a classe central em todas as relações que existem no sistema capitalista. A exploração capitalista tem uma centralidade. E isso a gente consegue perceber justamente nessa citação de Michel Foucault. Aqui a gente pode até não falar sobre uma aproximação de Foucault com o marxismo. A gente pode não dizer isso teoricamente, mas a gente consegue entender que pro Foucault um sentido tático-político pra um tipo de luta social deve passar, sempre vai passar por um sentido revolucionário. Pelo menos tirando desse texto. Verdade e poder dentro da microfísica do poder. Muito obrigado. Se inscreva. Tchau, tchau.